A inteligência artificial GPT-4 mal foi lançada e a gente foi bombardeado de notícias e demonstrações impressionantes. Mas muitas pessoas ficaram na dúvida entre a diferença da GPT-3.5 que era utilizada no chat GPT e essa GPT-4, porque afinal o chat GPT ainda está privando isso para usuários pagos. Nesse vídeo aqui a gente vai entender de forma prática qual que é a diferença entre as duas, né? E principalmente entender últimos acontecimentos ali em relação ao mercado de tecnologia, principalmente focando ali em inteligências artificiais, como por exemplo a carta aberta que rolou ali com assinaturas de pessoas importantes do mundo inteiro, até do Elon Musk, para poder frear um pouco esse treinamento dessas inteligências artificiais. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre CopilotX, vamos falar sobre chat GPT plugins e muitas outras coisas, uma overview sobre o mercado de tecnologia para você entender principalmente por que a gente está vivendo esse momento tão disruptivo no mercado. Por que isso é um marco na nossa história? Bora para o vídeo? Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou o canal Atequita, esse é o Atequita Dev, meu canal. A gente está aqui toda semana compartilhando conteúdo sobre tecnologia, programação, tem muito conteúdo aqui legal para você. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, o que eu peço para você é que, se esse conteúdo for legal, se você curtir esse conteúdo, se for útil para você, que você se inscreva, porque assim você está ajudando o canal a crescer e atingir mais pessoas, né? Você está apoiando o meu trabalho, também não deixe de curtir, de comentar, isso é muito importante para o engajamento do vídeo, e também é muito importante para eu entender o que vocês estão querendo ali em relação ao conteúdo do canal, e como eu posso também responder vocês e ajudar a dúvida de vocês. A minha ideia aqui é sempre ajudar vocês, e todo vídeo, no final do vídeo, eu respondo, eu escolho um comentário para responder aqui nos vídeos de vocês. Então assim, motivos não faltam, não deixe de deixar aqui o seu comentário, mas vamos lá, né galera? Muitas coisas acontecendo no mercado de tecnologia, eu posso dizer que eu já reescrevi esse mesmo roteiro aqui umas 5 vezes. Toda vez que eu achava que o roteiro estava pronto, surgiu uma coisa nova, e eu realmente tinha que refazer o roteiro. Primeiro de tudo, para começar a falar sobre o lançamento do GPT-4, eu preciso dizer que o ChatGPT é uma implementação de chatboot que consome justamente uma API dessa inteligência artificial, que é a GPT-3.5, né? Anteriormente. Agora com o lançamento da GPT-4, o ChatGPT disponibilizou uma integração com essa nova versão dessa inteligência artificial, que não está disponível para todo mundo. Então, se você está utilizando o ChatGPT hoje, você está utilizando o modelo GPT-3.5 e não o GPT-4, porque ele só está disponível para quem tem ali o acesso pago. Assim mesmo, é legal dizer, e a gente vai falar isso ao longo do vídeo, que ele não está utilizando todos os recursos da GPT-4, né? Assim como foi demonstrado na internet. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria diferenciar o que é o ChatGPT-4 e o que é a GPT-4, para justamente informar que o lançamento foi a respeito da versão dessa inteligência artificial e não em si do ChatGPT, que é somente ali uma integração. Porque eu vi muitas pessoas divulgando isso de forma errada na internet, como se o lançamento fosse o ChatGPT-4. O ChatGPT-4 em si nem está explorando todo o potencial da GPT-4, assim como a gente vai ver nesse vídeo. E da mesma forma que o ChatGPT utiliza essa API, né? Para utilizar esses recursos dessa inteligência artificial, que é a GPT-3.5 e agora a GPT-4, né? Outras ferramentas também utilizam essa mesma API disponibilizada pela OpenAI, né? Então é por isso que a gente vê uma série de ferramentas ali que surgiram em relação à inteligência artificial, utilizando justamente esse modelo de inteligência artificial. E é por isso que nas próximas semanas aí, você vai ver o lançamento de uma série de ferramentas ali que justamente estão explorando esse novo potencial da GPT-4. Então tem muito lançamento ali por vir e isso justifica a quantidade de novidades que a gente está vendo aí nesse mercado depois do lançamento do GPT-4, especialmente com o Pilot X, que a gente vai falar também no final desse vídeo. Bom, antes do lançamento da GPT-4, a gente viu uma série de imagens como essa, que eu vou colocar aqui na tela na internet, comparando, né, o número de parâmetros de aprendizagem das duas versões desse modelo de inteligência artificial, né? E realmente era de assustar. Após o lançamento, a gente não pode confirmar essa informação, porque a OpenAI, depois do lançamento, resolveu não divulgar o número de parâmetros de aprendizado. Então a gente não sabe comparar ao certo se é realmente esse número que foi divulgado antes. E essa posição da OpenAI de não divulgar essa informação é mais uma questão de segurança aí da própria empresa, pensando justamente nesse cenário da corrida dessas inteligências artificiais, onde a gente tem várias empresas tentando desenvolver o mais rápido possível para estar à frente do mercado. Ter um sigilo em relação a esse tipo de informação acaba sendo bem estratégico. E falando justamente nesse termo, corrida das IAs, a gente tem que dizer que isso tem incomodado muitas pessoas e causado uma certa preocupação, a ponto de realmente criarem uma carta aberta, que foi assinada por diversos cientistas e nomes importantes no mercado de tecnologia, como, por exemplo, o Elon Musk, para realmente pausar esse treinamento dessas inteligências artificiais ali, por pelo menos seis meses, até que sejam tomadas medidas de segurança. E eles falaram justamente o seguinte, né? Eles alegam que as empresas estão presas em uma corrida fora de controle para desenvolver e implementar mentes digitais cada vez mais poderosas que ninguém, nem mesmo seus criadores, podem entender, prever ou controlar. Cara, olha só o teor dessa alegação. Quando eles falam que não pode controlar, eu já fico vendo aquele cenário de ficção científica, né? As máquinas dominando e a gente perdendo o controle de tudo. Mas, realmente, a grande questão aqui é não saber qual o impacto daquilo que está sendo desenvolvido. Por isso, criar protocolos de segurança acaba sendo fundamental e faz todo sentido. E só para informar que até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é 30 de março, né? Que ele vai ser editado e publicado depois, ninguém da OpenAI tinha assinado essa carta aberta. Então, tem diversos nomes assinando, mas ninguém da OpenAI assinou essa carta. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, falando justamente em diferenças entre a GPT-4 e a GPT-3.5, que é, então, a versão utilizada no chat GPT gratuito, a principal diferença aí está entre a GPT-4 ser multimodal. O que significa isso? Que ela aceita não só input de texto, mas também de imagem. E isso chocou muita gente. Você provavelmente deve ter visto várias demonstrações aí na internet, mostrando o poder aí de ter adicionado essa questão de ser multimodal, né? O que a gente pode fazer com isso? Tem algumas demonstrações bem interessantes, onde, por exemplo, mostram um meme para a IA. Ela é capaz de identificar, né, todos os elementos daquele meme, e é capaz de identificar por que aquele meme é engraçado. Então, ela não só identificou os elementos naquele contexto, identificou o contexto e soube dizer por que aquilo é engraçado. Gente, isso é realmente bizarro. Também tem outra imagem rodando na internet, uma demonstração que eu acho que é oficial da OpenAI mesmo, onde você tem uma série de balões amarrados por uma corda, e aí você pergunta para a IA o que acontece se você cortar aquela corda. E ela sabe que os balões, eles vão voar. Então, assim, ela consegue analisar o contexto e identificar ali os elementos. Gente, basicamente, o que está acontecendo aqui, se você ainda não percebeu, é que as IAs agora conseguem enxergar. E isso é extremamente poderoso. Porque se a gente for pensar, até então, o que a gente vê aqui é a IA reagindo aos nossos inputs. Então, você vai lá no chat IPT, conversa com ela, pede alguma coisa para ela, ela vai interagindo com você. Ou você vai lá na API, faz alguma integração com ela e pede uma informação, ela vai te devolver alguma informação. Então, ela precisa de um input humano. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo em ela poder enxergar, digamos assim, ela consegue agora assimilar imagens, se a gente for evoluindo isso ao longo do tempo, SA, ela vai ser capaz de reagir ao nosso mundo. Ela vai ser capaz de enxergar e entender o nosso mundo. E ela não vai precisar mais de inputs humanos. E isso é sensacional e, ao mesmo tempo, muito amedrontador. E é basicamente por isso que a gente está vivendo um momento disruptivo aí no mercado de tecnologia. E principalmente em relação à velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas um ponto bem importante que a gente precisa ressaltar em relação a ela ser multimodal, é que esse recurso não está disponível no chat IPT. Então, hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, se você for lá assinar o chat IPT pago e tentar utilizar na versão 4 e enviar uma imagem, você não vai conseguir porque não tem esse recurso ainda. Então, assim como eu disse, estão noticiando errado na internet, porque o chat IPT 4 não explora todo o potencial da GPT 4 nesse momento, né? Então, o principal recurso que é ela ser multimodal, você ainda não consegue utilizar esse chat IPT. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com o mercado de trabalho, será que os profissionais, será que os programadores serão substituídos pelas máquinas, né? Mas isso não é uma novidade do mercado de tecnologia. A gente está sempre tendo que nos adaptar aos avanços tecnológicos. Isso sempre vai acontecer. O maior desafio de um profissional de tecnologia é se manter, se adaptar aí a esse mercado. E a recompensa, ela é proporcional. Em nenhuma outra área, você vai encontrar ali a possibilidade de um crescimento exponencial que pode realmente transformar a sua vida. Principalmente porque a tecnologia, ela faz parte da nossa sociedade. Então, a gente sempre vai ter demanda nesse setor. Se você está querendo iniciar a sua carreira como programador agora, eu super recomendo o curso da Cubos Academy. Justamente porque eles focam ali em te preparar porque, de fato, o mercado está esperando de um profissional. Eu estou falando não só de habilidades técnicas, mas também de habilidades comportamentais. Então, muito além do conteúdo, você vai ter acesso a um direcionamento que realmente vai te ajudar efetivamente a conseguir a sua primeira oportunidade o mais rápido possível. E aí você pode contar com mentorias aí online, com instrutores experientes, uma comunidade incrível para você poder fazer networking, além de um suporte que realmente se importa com você. E a dica de ouro é que eles têm um programa justamente para você que não pode fazer um investimento em um curso hoje, que é o Programa Sucesso Compartilhado. Como é que funciona? Você faz a sua inscrição no processo seletivo, que é bem simples, você não precisa de conhecimento prévio na área de programação, né? E se você passar, você já começa a estudar sem pagar nada agora. Você só paga quando você terminar o curso e estiver trabalhando ganhando um salário superior a R$2.000. É um baita incentivo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o sucesso compartilhado da Cubas Academy, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Além dessa questão dela entender imagens, outra diferença muito grande é que houve uma correção em relação ao modelo 3.5, né? para diminuir a probabilidade da IA responder erros grotescos, né? Então, eu vou até ler aqui, né? Segundo a OpenIA, a nova versão tem 82% a menos de chance de dar respostas contra as diretrizes da empresa e 45% a menos de chance de cometer erros grossos, que já é uma diferença muito grande, né? E outro quesito que deu muita diferença também foi a possibilidade ali de guardar um contexto maior. Então, a GPT 3.5 guardava um contexto até de 12 mil palavras. E essa nova versão desse modelo consegue guardar ali 25 mil palavras. Então, assim, é mais do que o dobro. E no que isso implica? Isso implica no seguinte, à medida que você está conversando ali com o prompt, ele está guardando todo o contexto da conversa que você está conversando. Então, ele consegue ali contextualizar aquilo tudo para te ajudar melhor. Então, você vai polindo ali o que você quer da IA. E, em certo momento, ela começa a perder o contexto, porque ela não consegue, nesse momento, gravar um contexto maior do que 12 mil palavras. Então, aumentando isso para 25 mil, a gente aumenta muitas possibilidades. Principalmente a gente que trabalha com código e tem que, de repente, dar um contexto maior para a IA. É um avanço gigantesco. Inclusive, ali, no site oficial da OpenAI, tem uma demonstração onde você passa um link e a IA vai conseguir ir naquele link e extrair a informação para você. Por exemplo, como seria uma aplicação prática disso para a gente que é desenvolvedor? Eu poderia passar o link de uma documentação e falar para ela, resume isso de uma forma bem otimizada para que eu consiga entender em dois parágrafos. Ela consegue ir lá na documentação e resumir isso para mim. Só que eu tentei testar esse recurso no chat GPT-4 e ainda não está disponível. Assim como eu disse, muitas coisas ali, muitas possibilidades da própria API da GPT-4 não estão disponíveis ainda no chat GPT-4. Também, em relação a isso, viralizou uma demonstração onde a pessoa desenhava um site ali e a IA conseguia transformar aquilo em HTML e CSS. Ela gerava um site a partir daquela imagem que era realmente uma imagem até muito mal desenhada. Então, ela conseguia interpretar e gerar o HTML e CSS daquilo. A gente não tem ainda esse recurso disponível para a gente poder testar. Então, a gente vai ter que confiar naquilo que a gente viu na demonstração. A gente não sabe se eles escolheram um caso feliz ou se realmente o modelo está muito bem preparado para receber esse tipo de input ruim e trabalhar isso e devolver um código. É sensacional. Eu quero entender até onde a gente pode chegar. Por exemplo, minha dúvida. Será que a gente consegue pegar um layout de Photoshop, de Figma e ela consegue transformar que nem HTML e CSS? Porque se ela conseguir fazer isso, caramba! Hoje a gente já tem recursos que fazem isso, tá, galera? Não é uma coisa extremamente nova, mas não são ferramentas ainda tão boas ali. E você precisa, pelo menos, ter um arquivo preparado do Figma para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, assim, se a gente conseguisse fazer alguma coisa nesse sentido, que gerasse pelo menos um esqueleto que vai ser a base que você vai trabalhar ali como front-end, já adiantaria bastante o trabalho. E aí, já entrando naquele mérito de novo, que eu tenho certeza que nesse ponto do vídeo já estão comentando. Ah, porque as IAs vão substituir os programadores, né? Eu acho que só quem fala isso é quem não vive na pele a vida de um programador e principalmente quem não tenta utilizar esse tipo de inteligência no seu dia a dia. Eu tenho utilizado bastante o chat GPT para me auxiliar no meu trabalho, mas ele se perde muito em contextos específicos, sabe? A gente que trabalha com desenvolvimento, a gente trabalha em projeto específico, com arquitetura específica, com requisitos específicos, e passar todo esse contexto para IA é muito trabalhoso e, algumas vezes, impossível. É difícil você construir uma feature nova num aplicativo que já tenha a sua arquitetura, já tenha a sua integração específica daquela empresa, daquela stack específica. É muito difícil você fazer o MIA criar uma feature do zero sem você ter que polir bastante. Então, não vai ser como se fosse assim, alguém falasse assim, poxa, IA, cria essa feature aqui. Vamos supor, o pessoal de produto falasse assim, IA, cria essa feature aqui e ela vai simplesmente criar e entregar isso pronto. Porque tem todo um contexto específico que é muito difícil de trabalhar. Ela pode, sim, ser uma ótima ferramenta para ajudar em coisas pontuais, gerar algoritmo, gerar uma função, gerar uma classe específica ali dentro do meu projeto, mas você ainda vai precisar ter o conhecimento para utilizar essa ferramenta. Enfim, é uma discussão polêmica, mas toda vez que eu toco nesse assunto de inteligência artificial, que principalmente a gente fala da evolução, sempre surgem esses comentários e para mim são pessoas que realmente não entendem a realidade de um programador. E um ponto muito importante, será que um dia isso vai acontecer? A gente nunca pode falar nunca, né? Quem sabe um dia que isso aconteça. Mas se um dia isso acontecer, muitas outras profissões serão prejudicadas antes. E principalmente a gente está vivendo um momento aqui onde a gente está preocupado com segurança, né? Então acho que a preocupação com segurança, ela tem que vir na frente dessa preocupação em relação a Ah, se eu vou ser substituído e não em relação à programação. O que a gente está vivendo aqui é realmente um momento muito delicado. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre uma alerta em relação às inteligências artificiais, que é justamente essa questão de você confiar nessa inteligência como se fosse verdade. E essa semana aconteceram vários episódios que mostram que a gente tem que se preocupar com isso, como por exemplo, montagens do papo, utilizando roupas de grife. Muitas pessoas acreditaram nisso. O questionamento em si é a outro nível, muito além de se vai substituir ou se não vai substituir. E nesse momento eu realmente acho que a gente tem que estar preocupado com a segurança. Bom, agora voltando para a pauta aqui, né? Com o lançamento da GPT-4, vocês devem ter visto uma série de anúncios ali de outras ferramentas que é justamente integrado com essa nova versão desse modelo, a GPT-4. Então o GitHub anunciou uma nova versão ali da sua ferramenta chamada Copilot, que é esse Copilot X. Se você não sabe o que é o Copilot X, eu fiz um vídeo falando sobre várias ferramentas de inteligência artificial onde eu explico um pouquinho mais a fundo. Mas basicamente vai ser um copiloto do programador onde ele vai ali te ajudar e sugerir implementações ao longo que você vai codando ali. Então ele consegue otimizar bastante o seu trabalho, né? E nessa nova versão, surgiram algumas novidades bem interessantes, né? Antigamente, o Copilot, ele simplesmente era um autocomplete muito poderoso e que principalmente entendia o contexto do seu código. Então ele conseguia entender padrões e realmente dar sujeições muito úteis durante o desenvolvimento. Agora eles querem levar essa ferramenta a um outro nível. Então muito além de sugerir, gerar esses códigos, né? Vai ser uma ferramenta que vai te ajudar no desenvolvimento como um todo, né? Então, por exemplo, eles lançaram um próprio chat dentro do Copilot X, onde você vai poder interagir ali com a inteligente artificial, assim como no chat EPT, mas você vai ter isso integrado ali na ferramenta que torna isso muito mais otimizado. Outro ponto que eles lançaram também é a possibilidade de escrever descrições automáticas para os seus pull requests. Isso é uma questão muito interessante, porque toda vez que você faz um pull request, você tem que escrever ali as alterações que aconteceu. Se ele consegue te gerar isso de uma forma automática, cara, muito legal. Ainda mais para você não perder ali, não esquecer informações que foram importantes e que estão nas alterações do código. Então eu achei particularmente esse recurso sensacional. Então se eu fosse destacar as principais novidades do Copilot X, seriam essas novidades. Assim como eu falei, como a GPT-4 foi lançada, várias outras ferramentas serão lançadas nesse sentido, porque consomem justamente essa API e a gente aumenta as possibilidades. Então esperem ver muitos anúncios de ferramentas ali que justamente usam essa questão do input de imagens para gerar alguma coisa. A gente vai ver lançamentos bem interessantes daqui para frente. E outra informação quentíssima ali que foi anunciada foi o chat EPT plugins, né? Então agora o chat EPT tem a possibilidade de você instalar plugins nele com integração de outros tipos de sistema. Olha só que legal. A demonstração é bem interessante, porque ele pede para poder calcular as calorias de uma receita utilizando um plugin terceiro, né? Então ele vai calcular ali e dar ali as calorias daqueles alimentos. E ele pede também para gerar um link de compra daqueles ingredientes. Então ele dá uma receita e pede para gerar um link de compra. Então através de uma integração com o aplicativo ali, supermercado, etc., ele consegue já preencher o carrinho com todos os itens ali na quantidade exata que você vai utilizar naquela receita e você já ali fecharia a compra de uma forma automatizada. Eu consigo imaginar várias aplicações para isso. Imagina você pedindo para ele gerar um roteiro de viagem e já ali fazer integrações para poder comprar os seus tickets, né? Já deixar tudo no carrinho, tudo certinho, com as datas que você vai. Cara, realmente é outro nível. Essa possibilidade do chat EPT plugins vai abrir muitas possibilidades para ir a utilizar recursos ali que ela não tem em si. Então a gente expande muito a capacidade disso e a gente acaba que concentra isso. Então, por exemplo, eu não preciso ir lá no Booking e utilizar a inteligência artificial dele. Eu consigo utilizar o plugin dele dentro do chat EPT e eu posso, assim, concentrar tudo em um único lugar. Então eu acho que esse lançamento aqui é sensacional. Ainda está em Early Access, né? Ainda está, na verdade, em lista de espera. Então se você não tem acesso, a gente não consegue ver os plugins ali, não consegue testar esses plugins. Mas foi uma notícia bem interessante no mercado de tecnologia. Muita coisa acontecendo, mas eu acho que a principal questão ali é justamente o debate em relação à evolução dessas inteligências artificiais, aonde vamos chegar, principalmente com a possibilidade de elas enxergarem, né? E realmente entenderem o nosso mundo. Definitivamente, isso é disruptivo e a gente está vivendo um momento único da história. Você tem sorte de estar aqui, de estar vendo isso acontecer. E quem sabe aonde isso vai nos levar. Agora eu quero saber o seu comentário. O que você acha de todas as novidades que estão acontecendo no mercado de tecnologia? Você tem medo da revolução das máquinas? O que você acha que vai acontecer, principalmente em relação a essa carta aberta? Será que a OpenAI vai assinar ou será que não? Será que vai acontecer uma briga nesse sentido ali em relação a esses grandes nomes ali no mercado de tecnologia? Não deixe de comentar de deixar a sua opinião que é muito importante para mim e assim como é de costume. Eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou ler é do VinaFL. Atequita, sou iniciante no desenvolvimento front-end web. Como você, também sou apaixonado por games e gostaria de trabalhar com isso. Alguma ideia de que área é possível adentrar nesse mercado? Bom, é legal que você já trabalha com front-end, então você já tem a base que ela é compartilhada, como a gente fala, lógica da programação ali e algoritmos que é compartilhado ali e a linguagem que você deve conhecer, deve trabalhar com JavaScript, por exemplo, que também pode ser utilizado para desenvolvimento do jogo. Então, o que eu ia te sugerir é que você estudasse alguma game engine que é como se fosse um motor de jogo. Ela tem tudo o que você precisa, um software mesmo, tudo o que você precisa para você poder desenvolver o seu jogo de uma forma mais facilitada. E existe engine que trabalha com JavaScript que é a Play Canvas, né? Então, você pode começar por ela, já que você tem essa facilidade do JavaScript. Agora, pensando em mercado, eu indicaria que você estudasse a Unity, porque ela tem mais mercado e ela trabalha com a linguagem C Sharp. É um ótimo começo, foi assim que eu comecei e vou te indicar outro conteúdo aqui do canal onde eu conto ali como eu comecei nesse mercado de jogos. Eu tenho um curso gratuito aqui no canal, é um curso completinho mesmo com os primeiros passos para você começar a desenvolver o seu primeiro jogo na Unity utilizando o C Sharp. Então, não deixe de conferir esse conteúdo. Bom, muito obrigada pelo seu comentário, Vina, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida, mesmo que não seja relacionada ao tema desse vídeo, não deixe de comentar que o seu comentário ele é muito importante para mim, né? E é claro que se você também gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, que assim você também ajuda o meu conteúdo. E antes de eu me despedir aqui para o próximo conteúdo, eu vou indicar outros dois vídeos para você assistir e maratonar os conteúdos aqui do canal. Um desses conteúdos vai ser justamente um vídeo onde eu falo sobre 10 lições que eu aprendi desenvolvendo jogos, já trabalhei 7 anos com isso e outro conteúdo vai ser uma indicação aqui do YouTube. E agora o que eu vou fazer? Vou ler mais notícias porque, cara, não para de chegar notícias. Se inscreve aqui no canal para você se manter atualizado, hein?